Chegou em São José do Rio Preto, lá na avenida Badi Bacite, a Fabinho Multimarcas. Uma garagem que tem no seu conceito qualidade e capricho. Acompanhe. Bom, inaugura hoje aqui na Badi Bacite a Fabinho Multimarcas. Eu estou ao lado do Fábio Queclidian, que loja bacana. Só tem carro bacana também, né Fábio? Eu costumo trabalhar com veículos de qualidade, tá? Independente do ano, modelo ou valor. Você vai encontrar na minha loja carros de 10 a 150 mil. A minha prioridade é qualidade do veículo, não preço nem marca. Bom, é importante frisar que você está chegando hoje com essa loja aqui em Rio Preto, mas você tem 17 anos de mercado porque já tem uma Fabinho Multimarcas lá em São Paulo. A Fabinho Multimarcas iniciou as atividades em São Paulo no ano de 2000. Continuamos em São Paulo e aqui é a nova sede em Rio Preto. Vemos com uma metodologia diferente, nós temos um atendimento personalizado. Todos os nossos veículos são periciados antes da compra, que é para certificar que nós estamos comprando uma mercadoria de qualidade mesmo. Você disse, tudo aqui tem qualidade. Então a gente percebe a paixão pelo carro, porque só tem carro bonito. Foi aquilo que eu falei no começo, né? Você olha para o carro, você vê que eles têm um diferencial, né? Você tem ali um Maverick 1976. Quem é da minha época já namorou no Maverick, né? Sim, sim. Isso mostra exatamente o que eu estou dizendo. Meu problema é qualidade em nenhum ano e não modelo, né? É uma relíquia de fato. Eu sou muito chato. Cada carro que eu compro para vender, eu compro como se fosse para mim. Adoro gente sistemática. Não falo que é chato, é sistemático, porque são os melhores profissionais. Atrás de mim tem um Camaro. O carro ficou famoso com a música, né? Famoso, só não é amarelo. Esse Camaro é um carro que tem apenas 45 mil quilômetros, tá? Do ano de 2011. É um carro espetacular. Você tem BMW, Seminova e tem Golzinho também, né? Tenho até um Golzinho 98. E você trouxe todo esse know-how de São Paulo para cá e escolheu São José do Rio Preto e veio com a família para cá, né? Eu vim trazer minha família por questão de qualidade de vida, tá? Inclusive, os meus filhos vão trabalhar comigo aqui na loja. É uma loja familiar. E assim, vou trazer, como eu disse, toda a qualidade, todo o segmento que eu tenho em São Paulo, que é o nosso maior sucesso. Nós estamos desde 2000 no mesmo lugar. Então, a credibilidade, confiabilidade, transparência, principalmente, tudo o que fazemos. Agora, vamos falar daquilo que o pessoal gosta de falar, né? E financiamento? Como é que você ajuda o pessoal? Você tem todo esse know-how? Com certeza você traz alguma coisa, né? Nós somos correspondentes de todas as instituições financeiras de nome, né? Itaú, Safra, BV, Santander, Bradesco. Somos correspondentes de todos, tá? Temos ótimas taxas. Hoje, o crédito no mercado está meio difícil, mas nós conseguimos ter uma aprovação legal pela parceria que temos com o banco de tantos anos, né? Você troca também, se eu tiver um carro, se for bom, né? É como eu te disse, o carro tem que ser periciado primeiro, tá? Periciou, aprovou, fazemos uma ótima avaliação do seu usado. Faça o troca com troco. De repente, a pessoa precisar de um dinheiro para fazer, quitar algumas contas, começo de ano agora, principalmente. Então, ele traz o usado dele, leva um troco e sai de carro novo, ainda através do financiamento. Aqui, tudo a gente dá um jeito. Então, muito bem-vindo e muito sucesso para você, para a Andréa e para os três meninos, né? Que você tem três meninos agora, aqui em Rio Preto, né? Que bom. Então, que vocês sejam muito felizes aqui. Seremos. Eu não tenho dúvida de que vai ser um sucesso. Acredito muito no meu trabalho e não tem como dar errado quando a gente é correto, né? O segredo é muito trabalho. Muito trabalho e transparência. Bom, e o seu Ciomar Faria, da Trimóveis, já fez negócio aqui no Fabinho, né? Com certeza. Esse carro aqui de trás era assim. Esse lindo carro. Então, já estou sabendo que o senhor é muito bom motorista e muito cuidadoso, porque eles só compram qualidade. Com certeza. E o que é importante, eu não conhecia o Fabinho, foi através do meu filho, que nós o conhecemos. E, assim, logo no primeiro contato, percebi um grau de transparência muito bom. Fizemos negócio, foi coisa de minutos, né, Fabinho? Falei, ó, o carro vale tanto, eu te oferto por tanto. Realmente, eu pesquisei o mercado e vi que o preço do Fabinho estava acima do que outras lojas tinham ofertado a mim. E aí, já deu um grau de confiança, fizemos negócio, foi fio de bigode. E isso é muito bom para quem vende e para quem está comprando. Com certeza, aquele cliente que quer um carro bom, de procedência, com a segurança, a qualidade e o respaldo do Fabinho Multimarcas, a gente indica, porque eu fiz negócio com o Fabinho e fiquei muito feliz. Essa loja é tão bonita que aqui está, né, e compensa para aquele cliente, para aquele morador de Rio Preto e região, que venha fazer e conhecer o Fabinho Multimarcas. Os meus clientes, geralmente, viram meus amigos. 95% dos meus clientes viram meus amigos, porque são bem tratados, são bem recebidos, tudo corre conforme o combinado e aí é só um ciclo que vai aumentando. Eu costumo dizer que eu, desde 2000, eu realizo sonhos e coleciono clientes. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade de estar passando um pouco do meu parte negocial com o Fabinho. E aí E aí E aí